Problema 22, da página 14. Se você fizer um buraco em um recipiente cheio de gás, o gás começará a vazar. Neste problema, você fará uma estimativa da taxa em que o gás escapa pelo orifício. Este processo é chamado de efusão, pelo menos quando o buraco é suficientemente pequeno. Letra A. Considere uma pequena porção da parede interna de um recipiente cheio de gás. Mostre que o número de moléculas que colidem com esta superfície em um intervalo de tempo ΔT é pressão vezes a área, ΔT, dividido por 2 vezes a massa, velocidade na direção X. Onde P é a pressão, M é a massa molecular média, e Vx é a velocidade média dessas moléculas na direção X que colidem com a parede. Então o problema pede para nós pegarmos uma porção interna do recipiente e calcular quantas partículas atingem essa porção. Então vamos pensar num recipiente, recipiente assim. Aqui estou desenhando ele quadrado, mas não precisa necessariamente ser quadrado desse jeito, retângulo, ou cúbico, né? Vamos pegar aqui uma porção, tipo essa porção aqui. E nós queremos saber aqui quantas partículas batem aqui no intervalo de tempo, que é ΔT. Então tem a... Vamos determinar a quantidade de partículas que atinge aquela região. Então, da segunda lei de Newton, cada molécula que colide com a superfície exerce uma pressão média, que é dada por... Então nós temos uma pressão média, ó, cada partícula... Cada partícula exerce uma pressão média... Pressão média que é dada da seguinte forma. Pressão média, barra em cima. Vamos colocar assim, ó, força... Vamos pegar na direção X, que é na parede. É a força na parede dividida pelaquela área. E nós sabemos da terceira lei de Newton que essa força na parede é menos a força X na molécula. Dividida pela área, pela terceira lei de Newton. Então o que nós temos para a pressão média? A pressão média vai ser menos M. Por que nós trocamos para a força na molécula? Porque a força da molécula eu consigo calcular pela segunda lei de Newton. ΔVx médio dividido por ΔT, que é a aceleração, dividido pela área. Eu troco a força na parede pela força na molécula, porque a força na molécula eu consigo medir pela variação da velocidade na molécula. Então nós podemos escrever de uma outra maneira, para ficar mais fácil. ΔVx dividido por a área ΔT, onde ΔVx é a variação na velocidade da partícula. Para colisões elásticas... Então vamos escrever aqui, ó. Para colisões elásticas... O que nós temos? Nós temos que ΔVx, que é a variação na direção X, é menos 2X. 2Vx. E para N moléculas... São N moléculas... Para N moléculas... A pressão total vai ser dada por... A pressão vai ser igual a... M, que nós tínhamos antes. N molécula vai ser a soma. 2NVx, onde nós já substituímos... O ΔVx por 2Vx. Nós estamos ignorando o sinal, porque o que nos importa é simplesmente o módulo. Então nós já substituímos o ΔVx por menos 2Vx, onde nós trocamos o módulo. Então nós podemos resolver essa equação para... Então nós podemos resolver essa equação para o N e escrever dessa maneira. N é igual a pressão vezes a área, intervalo de tempo em que isso acontece, 2MVx médio. Então, esse é o número de partículas que atinge aquela porção do recipiente no intervalo de tempo ΔT, olhando a velocidade na direção X. Por quê? Porque para atingir a parede, para atingir aquela parede, o que importa é a velocidade na direção X. Então, o que importa para atingir a parede é a velocidade na direção X. A velocidade na direção Y não vai interferir com o número de partículas que atingem a parede. E note, como nós esperávamos, o número de partículas que atingem a parede é proporcional ao tempo, ao intervalo de tempo que nós estamos observando e contando. O item B diz o seguinte. Não é fácil calcular Vx médio, o valor médio de Vx, mas uma boa aproximação é o valor médio de Vx² raiz quadrada, onde a barra agora representa uma média sobre todas as moléculas do gás. Então, o problema pede para a gente mostrar que a raiz quadrada do valor médio do quadrado da componente X é igual a raiz de KT dividido por N. Então, o item B do Teorema da Equipartição da Energia O que nós temos? Nós temos que 3 meios de KT, onde meio de KT é para cada grau de liberdade, vai ser igual a meio de M, o valor médio do módulo da velocidade ao quadrado. Então, se eu tenho 3 meios, um para cada componente, então meio de KT vai ser só para a componente X, o valor médio de Vx². Então, simplificando o meio e extraindo a raiz dos dois lados, o que eu tenho? Raiz quadrada de KT é igual a raiz quadrada do valor médio de Vx². Então, como nós queríamos, raiz quadrada de valor médio de Vx² é igual a raiz de KT. O item C diz o seguinte. Se agora tirarmos essa pequena parte da parede do recipiente, as moléculas que teriam colidido com ele escaparão pelo buraco. Supondo que nada entre pelo orifício, mostra que o número N de moléculas dentro do recipiente em função do tempo é governado pela equação diferencial. Resolva essa equação, assumindo temperatura constante, para obter uma fórmula da forma N de T igual a N₀ exponencial de T dividido por Tau, onde Tau é o tempo característico para N cair por um fator de E. Então, o item C pede o seguinte. Nós vamos voltar lá no nosso desenho. Então, agora, aquela região que nós tínhamos marcado e calculado o número N, nós vamos arrancar aquele pedaço da parede, deixando um buraco. E vamos calcular aqui, à medida que as partículas vão saindo, qual é a taxa com que as partículas vão se retirando de dentro do recipiente, vão diminuindo. Então, aqui vai ser uma taxa negativa. Nós queremos saber qual o valor dessa taxa. taxa de diminuição das partículas dentro da caixa. Então, o valor agora de N, nós tínhamos um valor de N, e esse valor de N vai tornar-se, na realidade, menos ΔN. Por quê? Porque vai diminuir. Está diminuindo. Que é um decréscimo no número de moléculas dentro do recipiente. Então, o que nós tínhamos lá atrás era o seguinte. Nós tínhamos uma expressão que era assim. N era igual a pressão vezes a área, ΔT, dividido por 2MVX, valor médio de VX. Mas, como essa grandeza é difícil de calcular, nós vamos utilizar o valor calculado no item B. Então, o que nós vamos ter é o seguinte. Menos ΔN, que nós estamos tendo uma redução do número de partículas. O N virou menos ΔN. Aqui vai ser P, A, ΔT, e nós dividimos aqui por 2M, valor médio de VX. Onde nós vamos trocar esse valor médio de VX, por KT, dividido por M. que foi calculado no item B. Então, nós temos que menos ΔN é igual a pressão vezes a área, ΔT, por 2M, raiz quadrada da massa, dividido por KT. Agora, vamos usar a lei do gás ideal para eliminar a pressão. Por quê? Nós podemos relacionar a pressão por meio da lei dos gases ideais. Vamos eliminar a pressão, então. A equação de Clapeyron prevê igual a NKT. Ou a pressão é igual a NKT dividido por V. Vamos substituir isso na nossa expressão. Então, o que nós vamos ter é o seguinte. ΔN é igual NKT sobre o volume e repete o que já estava lá. ΔT, que é o tempo, 2 vezes a massa, raiz quadrada da massa, dividido por KT. Simplificando, então, esse KT simplifica com esse KT, essa massa com essa massa. Então, o que nós vamos ter é o N, que é o número de partículas, a área, ΔT, que é o tempo, duas vezes multiplicado pelo volume, e do lado, dentro da raiz, nós vamos ter KT no numerador e a massa no denominador. Então, nós vamos ter que menos ΔN vai ser igual à área dividido por 2 vezes multiplicado o volume, raiz de KT por M multiplicado por N e ΔT. dividindo 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 por ΔT, que é o tempo, o que nós temos? Vai ficar assim, ΔN por ΔT é igual a menos A vezes volume, raiz de KT por N multiplicado por N. Com isso, tomando o limite, tomando o limite em que ΔT tende a zero, o que nós temos? A nossa expressão vai tender o Δ, Δ, que é macroscópico, vai tender a uma derivada ΔN ΔT, que é a taxa com que o número de partículas diminui, vai ser menos A 2V raiz de KT dividido por M proporcional ao número de partículas. Ou nós podemos também escrever assim, definindo o tal, que é o tempo característico, como 2V sobre a área raiz de M sobre KT. Então, nós podemos definir nossa equação dessa maneira, DN DT igual a menos 1 sobre tal N. O de tal tem unidade de tempo e é definido como o tempo característico para o número de partículas cair por um fator de E. E essa equação diz o seguinte, que a derivada de N com relação ao tempo, ou seja, a taxa com que o número de partículas diminui com o tempo, é proporcional ao número de partículas. Então, no começo, quando tem muitas partículas, há uma fuga grande de partículas, há uma rápida diminuição, mas depois, quando o número de partículas já está muito baixo, essa taxa é menor. E a constante de proporcionalidade que tem aqui é esse 1 sobre tal. A solução para essa equação diferencial é uma exponencial, porque a única função N que derivada uma vez volta nela mesma é a própria exponencial. Então, a solução vai ser quantas partículas tinham no instante t igual a zero, ou seja, antes do buraco ser aberto. E aqui tem um comportamento que é exponencial, onde o tal é um tempo característico. E aqui nós vemos o seguinte, quando t foi exatamente igual a tal, isso implica que o N de tal ele é igual a N no instante de t igual a zero e a menos um, ou seja, 0,37 de N0. Ou seja, quando t foi igual a tal, tiver passado um tempo tal, o número de partículas dentro do recipiente vai ser 37% do valor inicial. Isso quer dizer o tempo característico tal. O item D diz o seguinte, calcule o tempo característico para um gás escapar de um recipiente de 1 litro por um orifício de 1 milímetro quadrado. Então, para fazer o item D, vamos assumir que o gás é o ar. que o gás é o ar. O ar a temperatura ambiente. ou seja, 300 Kelvin, que é 25 graus Celsius. Nós sabemos que a massa molar do oxigênio vale 32 gramas por mol. E também nós sabemos que a massa molar do nitrogênio vale 28 gramas por mol. Então, como nós sabemos que o ar é mais de 70% de nitrogênio, então nós podemos usar uma massa molar próxima do 28 ou o próprio 28. Além disso, nós vamos precisar calcular esse fatorzinho aqui, que é o Kt sobre M. Temperatura que, no caso, é a temperatura do gás, que é o ar, que vale 300 Kelvin. K é a constante de Boltzmann e M é a massa da partícula. como trabalhar com a massa da partícula não é bom, porque o que nós sabemos é a massa molecular, então vamos trocar. Nós podemos trocar, lembrando que NK é exatamente número de mols vezes a constante dos gases, o que nós podemos fazer? Trocar o K por número de mols, R, sobre o número de partículas. Multiplicar isso aqui por T e dividir tudo pela massa M, que é a massa de uma partícula. Continuando, o que nós podemos fazer? Nós podemos escrever isso dessa forma. Em cima eu tenho R, T e embaixo nós vamos ter o N multiplicado pela massa de uma partícula dividido por um número de mols. ou seja, em cima R, T N, que é o número total de partículas, multiplicado pela massa de uma partícula, eu tenho a massa total do gás. A massa total do gás dividido pelo número de mols é o que nós chamamos de massa molar. Então, o que nós temos aqui é o R, T dividido pela massa molar. Então, nós vamos usar essa expressão para fazer a conta. Então, RT dividido pela massa molar, quanto fica? Fica a raiz. O R é 8,3 joule por mol. O multiplicado pela temperatura, que é ambiente, 300 Kelvin. Isso aqui tudo dividido pela massa molar. Aqui nós vamos utilizar a massa molar do nitrogênio, só que nós temos que transformar para quilograma. Então, 28 dividido por mil vai dar 0,028 quilogramas por mol. Fazendo rapidamente essa conta, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 298,20. Isso aqui tem unidade de velocidade, então é metros por segundo. Tendo feito essa conta, nós podemos voltar agora na expressão para o tempo característico. O tempo característico vale 2V dividido pela área raiz de M sobre KT. Mas vamos lembrar que esse termo nós já acabamos de calcular. Então, vai ficar assim, 2V, que é o volume, área, 1 sobre raiz de RT pela massa que nós acabamos de calcular. Então, nós já sabemos o seguinte, que a área do orifício é 1 milímetro quadrado. E nós sabemos que o volume do recipiente é 1 litro. área do furo, então nós sabemos que a área do furo é 1 milímetro quadrado e o volume do recipiente vale 1 milímetro. Então, nós temos aqui um recipiente de 1 litro e aqui tem um furo de 1 milímetro quadrado. Então, quanto vai ficar o TAL? TAL substituindo os valores numéricos vai ficar duas vezes o volume, 1 litro é 1 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Então, transforma para metro cúbico. A área 1 milímetro, então, é 1 vezes 10 a menos 6 milímetros quadrados vezes aquele termo entre a raiz que dá 298,20. Fazendo essa conta, nós vamos ter 0,7 segundos. Então, esse é o tempo característico. O que isso quer dizer? Em 6,7 segundos, a quantidade de ar dentro desse recipiente de 1 litro vai ser só 37% da quantidade inicial. O item E diz o seguinte, o pneu da sua bicicleta tem um vazamento lento, de modo que fica vazio em cerca de uma hora depois de ser inflado. Qual é o tamanho aproximado do buraco? Use qualquer estimativa razoável para o volume do pneu. Então, nós temos agora uma aplicação prática no entender. Para estimar o volume do buraco, vamos assumir um cilindro. Vamos assumir que o pneu é um cilindro grande, porque você pode cortar o pneu e fazer um cilindro com ele. Um cilindro que tem um comprimento aqui de 2 metros e a área ou o raio dele, o raio dele, nós vamos dizer que vale 2 centímetros. Então, essas são as dimensões de pneu e quer saber se ele esvazia em uma hora depois de ser inflado, quer saber exatamente qual o tamanho do orifício. A gente não sabe onde está o orifício, mas a gente pode estimar o tamanho do orifício. O volume, nós vamos precisar do volume do pneu e temos que multiplicar por 2 que é a altura, porque esse aqui é o volume do cilindro. Então, aqui nós temos a área da base vezes a altura que vale 2. Então, no total, nós temos de volume total do cilindro 2,5 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Então, esse é o volume do pneu que nós consideramos como um cilindro. A área do buraco vai ser dada pela expressão que nós vimos anteriormente resolvida pela área. Então, vai ficar 2V, que é o volume total do cilindro, o tempo característico, dividido por RT pela massa molar. Então, o que nós temos? 2 vezes o volume, o volume que nós acabamos de calcular, 5 vezes 10 a menos 3, dividido pelo tempo característico, está dizendo que ele esvazia quase por completo em uma hora. Quase por completo seria equivalente a ter só 37% do valor inicial. Então, vamos usar uma hora como tempo característico, que é 3.600 segundos, multiplicado por esse termo que nós podemos considerar o ar também. 2,98 a temperatura ambiente, né? Nós já calculamos no item anterior. Então, a área do furo, ela vai ser 4,66 vezes 10 a menos 9 metro quadrado. Ou 4,7 vezes 10 a menos 9 metro quadrado. Essa é a área do orifício. Considerando que o pneu, o ar dentro do pneu está a temperatura ambiente, e considerando que o tempo característico é de uma hora, porque ele se esvazia quase por completo em uma hora. O item F diz o seguinte, em Round the Moon de Júlio Verne, os viajantes espaciais se desfazem do cadáver de um cão, abrindo rapidamente uma janela, jogando-o para fora e fechando a janela. Você acha que eles poderiam fazer isso rápido o suficiente para evitar uma perda significativa de ar? Justifique sua resposta com algumas estimativas e cálculos. Então, no item F nós temos a situação onde numa nave espacial um grupo de pessoas se livra do corpo de um cachorro por meio de uma janela. Eles abrem a janela no espaço, lembrando que o recinto aqui da nave tem ar. E a pergunta é se eles conseguem abrir a janela e jogar o corpo do cachorro rápido o suficiente para que não haja uma perda significativa de ar. Então, é uma estimativa. Então, vamos supor que esse cômodo, essa sala, tem um volume de 50 metros cúbicos. Além disso, a área da janela, vamos considerar que a área da janela por onde vai escapar o ar, é da ordem de 0,2 metro quadrado. E a temperatura é apropriada para os seres humanos, ou seja, a temperatura na sala, temperatura ambiente, 300 K. Então, vamos fazer a conta. É o tempo característico, porque esse é o tempo que vai demorar para o ar cair por um fator de 0,37. Duas vezes o volume dividido pela área Rt dividido pela massa molecular, massa molar. Então, fazendo a conta, o que nós vamos ter do tempo característico? Duas vezes característico é 1,7 segundos. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 1,7 segundos, o número de partículas vai ser exatamente 0,37 do número de partículas inicial. ou seja, em 1,7 segundos, se eles abrirem e fecharem em 1,7 segundos, quando eles fecharem escotilha, só vai ter na sala 37% da quantidade inicial de partículas. Isso quer dizer que se perderam 63% das partículas escaparam pela janela em 1,7 segundos. Então, do ponto de vista da ciência, eles jamais conseguiriam jogar o cachorro pela janela sem que todo o ar da sala escapasse.